Um time diferente, Christian ganhou no meio campo o lugar de Ralf e Mendoza entrou na vaga de Petros. Hoje o Corinthians enfrenta o Grêmio em Porto Alegre para voltar a brigar pela liderança no brasileiro, para retomar a confiança e também fazer as pazes com o gol. Em quatro jogos o time marcou apenas duas vezes. O poder financeiro ele fica debilitado de alguma forma, o Edu esternou, Tu busca uma forma alternativa, dar um passo para trás, que foi essa situação, o Corinthians precisa dar um passo para trás para 2016, 2017 e dar dois à frente. Wagner Love, que faz uma preparação especial para entrar em forma, até entrou no treino e ser uma alternativa. Viaja conosco, os trabalhos dele, ele teve uma resposta muito boa. Tite deve levar a campo o Corinthians com Cássio, Fagner, Gil, Edu Draceno e Fábio Santos. Christian, Bruno Henrique, Jadson, Renato Augusto e Mendoza. Mais à frente, Romero, Tite vai acertando um novo Corinthians.